E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Diogo. No vídeo de hoje, nós iremos analisar a mais nova personagem lançada no Servidor Latam, que é a personagem Eratuer. Por sorte, eu vou poder gravar diretamente na minha conta, já que eu tirei ela no tiro grátis, o que é muito bom, já que vamos analisar e daqui mesmo vamos para o momento de gameplay. Daí a personagem, eu acho o design dela legal, bem da hora, personagem bem forte e muito esperada pela galera, tá bom? Vamos lá então direto para a análise. Propriedades. Auxiliar, ampla área de campo de força e invocação de perícia. Sagrada status, durabilidade um pouco abaixo, intervalo no máximo, suporte no máximo, o controle bom e o ataque que é um pouco abaixo. Vamos agora para suas skills. Primeira skill, terra sagrada. Implementa campo, causando uma constante dano em 132.80% de ataque a alvos em alcance. Lembrando, isso nem é o principal da habilidade, para mim o principal vem agora. E infligindo um estado de enfraquecido de dano e um estado de enfraquecido de defesa nos seus adversários. Galera, isso é muito forte, ela causa debuff de dano e de defesa no seu adversário. E outra. Enquanto isso, quando implantado, você, o personagem portador da Heratue, ganha um estado de dano e defesa. Lembrando, não assume nenhum dano ou status negativo quando usa esta habilidade. Galera, a habilidade é muito forte, porque ela causa dano e ela dá debuff no seu adversário. Claro, que estiver dentro dessa área, vocês vão poder ver melhor no momento de gameplay. E você mesmo, o personagem portador da Heratue, se buffa totalmente em ataque e defesa. Galera, muito forte essa skill. Vamos agora para os chips equipáveis. O primeiro. Amplificação de defesa. Aumenta o efeito de melhoria de defesa em 20%. Bem interessante. Segundo. Luz da pureza. Quando usar a habilidade, remove todos os status negativos que possui, que seriam os debuffs que seu adversário pode causar. Também bem legal. E por último, o convite divino. Essa aqui, galera, eu não entendi muito. E como eu não tenho desbloqueada ainda, eu não pude testar para realmente trazer uma noção do que é. Infelizmente, tentei pesquisar, mas não consegui achar nada sobre essa habilidade melhor. Mas diz assim. Quando usa a habilidade, força os alvos dentro do alcance para se moverem na sua frente. Me dá a entender que ele vai ficar sempre à sua frente. Se mover na sua frente propositalmente graças a esse chip. Lembrando, essa habilidade só funciona em jogadores. Seria algo muito focado em players. Muito focado no PVP. Quem tem, testa e deixa no comentário só para eu saber o que é em específico. Já que eu não testei, eu não posso só palafrasear ou inventar algo que não existe. Vamos para a segunda esquina da personagem. Chamado do Espírito Santo. Convoque um Espírito Santo. O Espírito Santo travará sobre o inimigo. E disparará automaticamente. E desaparecerá após oito vezes de ataque. Ou oito tiros. Ou seis segundos. Lembrando que este é um item convocado. Então assim galera, é uma habilidade também bem legal. Você vai ativar e vai subir um sinalzinho. Como se fosse, como simboliza aqui o Espírito Santo. Vai travar no seu alvo e começar a soltar essas bolas de energia brilhantes. Que vocês estão vendo aqui na imagem. Mas que no momento da gameplay vamos poder mostrar melhor. Vamos ver agora os chips equipáveis e utilizáveis nessa habilidade. Primeiro, mobilidade. Reduz o tempo de preparo em 20%. Deixando bem claro que você vai ter uma redução de cooldown na habilidade. Podendo utilizá-la mais vezes durante o momento de gameplay. Segundo chip. Reconhecimento rápido. Vai acelerar a velocidade de ataque em 40%. Fazendo com que os tiros de energia sejam atirados mais rápido. O que é bem bom também. E por último, ressonância sagrada. Quando o Espírito Santo é invocado, o dano é aumentado em 12%. E o dano recebido é reduzido em 12%. Bem interessante também para você causar mais dano. E receber menos dano dos seus adversários. Duas habilidades galera bem legais. Duas skills bem legais dessa personagem. Que eu gosto bastante. Vamos agora para a grade de habilidade da personagem. Primeira habilidade. Benção divina. Quando usar terra sagrada. Que é a primeira skill da personagem. Você vai recuperar pontos vitais. Igual a 50% do ataque. Lembrando que este efeito só pode ser ativado novamente. Após 6 segundos de recarga. Vamos agora ver a segunda habilidade. Que é queimadura visual. Quando um Espírito Santo atinge o jogador. Que seria a sua segunda habilidade. Essa aqui. Causa um status de detecção de ataque. Vai causar esse status. De detecção de ataque. O que causa chance de 50% de não atingir o alvo. Ao usar armas ou habilidades. Galera isso é muito forte. Então assim. Resumindo. Explicando de novo como que funciona isso aqui. Você vai ativar a skill do Espírito Santo. Que é o que trava no alto. E solta as bolas de energia. Quando atingir. Você vai causar um debuff. Que é chamado detecção de ataque. Que isso para mim é considerado um debuff. Ou como eu preferi chamar. E nesse debuff. Quando o seu adversário for te atacar. Tem chance. Tem 50% de chance. De não atingir o alvo. Ao usar armas ou habilidades. Lembrando que a detecção de ataques. Não pode ser removido. E ignora o escudo preventivo. Particularmente foi isso que eu entendi da habilidade. Se tiver alguma coisa de errado. Que eu achei muito forte essa habilidade. Vocês podem corrigir aí no comentário. Tá bom? Vamos agora para a terceira habilidade da personagem. Erosão de campo. O Terra Sagrada causa lentidão no acerto. Reduzindo a velocidade de movimento em 30%. Empilhável a dois níveis. Fazendo com que tenha mais redução de velocidade. A lentidão não pode ser removida. E ignora o escudo preventivo. O estado de desfocagem melhorado. Não pode ser removido. E ignora o escudo preventivo. E o efeito é melhorado. Para não atingir o alvo. Então assim. A terceira habilidade já fica ainda mais forte. Galera. Olha as habilidades dessa personagem. Quarta. Enriquecimento Sagrado. Os ataques do Espírito Santo podem agora atravessar terrenos e obstáculos. Então assim. Agora atravessa tudo. E quando atingidos causam um bloqueio no alvo. Adicionando dano adicional em 12,6%. Quando atinge novamente o alvo. Por ataque do Espírito Santo. Empilhado até cinco níveis. Então assim. Travou no alvo. Acertou um. Vai causar esse bloqueio. Quando acertar de novo. Vai causar mais dano do que causou no primeiro. E assim sucessivamente. Galera. Então assim. É muito forte essa habilidade. E por último. O poder da bênção divina. Quando for atacado. Poderá usar novamente a Terra Sagrada. Recebendo um status de defesa. E dano sofrido. Será reduzido em 40%. Muito bom. Depois de ser feito ser lançado. Leva seis segundos para começar novamente. Quando sua vida estiver abaixo de 35%. Você também liberará. Liberará. Uma cortina para lidar com os danos. A todos os alvos em seu caminho. A cortina só será ativada uma vez em uma batalha. Uma vez por estágio. Como preferir. Pelo menos é o que está me dando a entender aqui. Normalmente a gente não coloca essa frase. Se não for correr somente uma vez. Durante a partida. Afinal de contas. Chegou a 35%. Já é bem no final da sua vida. Então assim galera. A gradeabilidade dessa personagem. É muito forte. Lembrando que a minha personagem. Só tem uma estrela. As aparências. Só tem uma até o momento. Que é a padrão. Cartas são opcionais. De acordo com o que você vai utilizar. Onde você vai utilizar ela. PVE ou PVP. Diogo. Estou com dúvida. Vou agora galera. Mostrar a gameplay. E dar a minha opinião final. Sobre essa personagem. Se vale a pena ou não o investimento. E onde ela se destaca mais. Vamos lá galera. Tive que dar um corte aqui. Mas vamos continuar de onde paramos. Como eu havia falado. Essa personagem. Ela já vem. Com o DNA disponível. Vamos agora falar dos 3 DNA fixos. Que temos na personagem. Primeiro. Encantamento. Quando seu alvo for um personagem em chefe. Aumente o dano causado em 6%. Quando for atacado por um personagem em chefe. Reduza o dano recebido em 6%. Muito interessante para Guild Boys. Rei de Boys. E também fases. Que terminem com chefes. Ou que em algum momento tenha chefes. Já que ela vai ter essa vantagem. Quando tiver esse DNA habilitado. Segundo. DNA fixo. Aprimoramento divino. Aumente o multiplicador de dano do divino em 10%. Vou ser sincero galera. Que aqui eu dei uma bugada. Primeiro. Eu não tenho habilitado. Como vocês puderam ver. Então eu não tenho como fazer teste. Mas as duas habilidades falam de um tal divino. Com o qual eu pesquisei. Procurei na personagem. E não achei né. Aqui na segunda fala. Desde que o divino atinja o alvo. Causará cegueira. Após acionado. Ele só pode ser acionado mais uma vez. Dado um tempo de espera de 4 segundos. Claro. Aqui dá para entender. Que é algo que quando atingir o alvo. Vai causar uma cegueira. No seu adversário. O que é muito forte para o quesito. PVP. Tá. Porém eu não consegui identificar. Aonde que essa habilidade se encaixa. Se alguém souber. Claro. Deixa no comentário. Lembrando que ocorre muito. Erro de tradução desse game. A única coisa que eu achei relacionado. É aqui. Que é o convite divino. De resto. Não tem nada que diga divino. Ou algo do tipo. E que seja. É. Igual ao que diz lá. Entendeu. Pode ser alguma dessas habilidades. Pode ser sim. Mas não bate o que está escrito lá. Com o que bate aqui. Tá. Só deixando bem claro. E lembrando. Diogo. Por que você não testou. Porque eu não tenho habilitado. Então não tem como eu me guiar. Também. Tá bom. Mas vamos lá galera. Para o momento da gameplay. Tá. Só esclarecer isso. Para que vocês ficassem por dentro. Para que vocês ficassem por dentro. Melhor. E como vocês sabem. Eu não costumo botar. É. Palavras. Ou falar coisas. As quais eu não testei. Eu acho muito errado isso. Se eu não testei. Eu não posso. Confirmar. Nada. Vamos lá então. Um jogador. Executar. E testar essa personagem. Utilizar ela. Ver como ela se comporta. No momento de gameplay. Tá bom. E aqui também. Irei dar a minha opinião final. Sobre a personagem. Vamos lá. De início aí. Essa cena dela chegando. Tudo mais. Vamos usar aqui. A terra sagrada. Tá vendo. É esse range. De olho o buff. Que ela ganha. De ataque. E de defesa. Enquanto ela se mantém. Aqui dentro também. E aqui mesmo. Enquanto seus adversários. Estiverem aqui dentro. Eles vão ganhar o debuff. E aqui. É o Espírito Santo. Fica essas bolas de energia. Ela marcaria um alvo. E com isso. Começaria a atirar. Vamos agora aqui. Batalhar normalmente. Ó. Pode ver que causa dano. Não é o. Só que o principal não é o dano. Vai causar dano? Vai. O principal é o buff. Que você ganha. E o debuff. Que você dá. No seu adversário. Aqui galera. Não vai aparecer tanto. Afinal de contas. Estamos jogando no PV. Mas no PVP. Isso aqui. Ajuda demais. Vamos agora utilizar. O Espírito Santo. Vai cravar o alvo. Pronto. Já atirou nele. Ó. Ó. É porque aqui eu não estou com aquela habilidade. Que faz com que ela atravesse terrenos. Agora quando atravessar terrenos. Vai se tornar muito mais útil. Tanto PV. Como PVP. Mas aqui ó. Ó. Muito forte. Lembrando. Oito tiros. Ou seis segundos. Habilidade bem da hora. Bem forte. Muito utilizável. Então vamos lá galera. Galera. Jogo. Você recomenda essa personagem. Achou ela forte. O que você acha? Galera. A personagem muito forte. Sim. Sem sombra de dúvidas. No quesito PV. Eu acho ela boa. Em todos os casos. Acho ela só boa. Boa no sentido assim. Vai funcionar bem. Vai se sair muito bem. Mas não é a melhor de todas. Eu acho ela boa. Ponto. Lembrando. Ela mais upada. Tudo mais. Ela se destaca muito. E vai ser muito melhor. Do que ela uma estrela. Como eu estou mostrando no vídeo para vocês. Isso é óbvio. Porém. Não acho que o PVE. Seja. A melhor opção para ela. Já no PVP. Galera. Recomendo demais. Essa personagem. No PVP. Faz um estrago muito grande. Ela é muito forte. Olha ela causando dano. Toda bufada. E com mais resistência. Essa personagem. É muito forte. No quesito PVP. Claro. Necessita. Que vocês. Treinem. Bastante. Vocês tem que treinar. Com a personagem. Para conseguir. Entender. Compreender. Como ela funciona. Como ela se destaca. Como ela age. Melhor. E assim. Vocês vão. Se dar muito bem. Com certeza. Então assim galera. Em quesito recomendação. Recomendo sim. Essa personagem. Ela é muito boa. Mas quem procura. Um personagem para PVP. No quesito PV. Se você está. Procurando somente. Um personagem para o PVP. Nesse momento. Eu não recomendaria ela. Nesse exato momento. Porque temos melhores. Que irão chegar. E alguns outros. Que já estão no game. Que valem mais a pena. Mas no PVP. Eu considero ela muito forte. Lembrando. Rede Boss. Como eu citei. No momento da análise. Eu não testei. Afinal de contas. Ela lançou. Após. Um Guild Boss. É só uma opinião prévia. Em relações. A. O PVP. Do game normal. Tá bom galera. Agradeço. A todos. Que acompanharam o vídeo. Até aqui. Peço. Que se puderem. Se inscrevam no canal. Curta. Compartilha. Deixe seu comentário. Se tiver alguma dúvida. Deixe também. Alguma opinião de vídeo. Eu estou sempre. Lendo. E acatando. As opiniões. Que vocês dão. Tá bom. E é isso. Espero vocês. Até a próxima. Valeu. Falou. E fui.